ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Menina de 12 anos é estuprada pelo próprio tio na Zona Oeste há pelo menos um ano. A adolescente está grávida de sete meses. Suspeito de matar cabo da PM é preso depois de se entregar na delegacia. Mulher suspeita de mandar matar a cunhada na Zona Leste também é presa. Ela disse que queria dar um susto na vítima. Mas dois nomes são anunciados pelo governador eleito, Wilson Lima, para compor o secretariado. Crise pela falta de incentivos fiscais causa temor no polo industrial de Manaus. E ainda a euforia de vestibulandos diante da lista de aprovados da UEA. Isso e mais um Jornal em Tempo desta terça-feira que começa agora. Olá, boa tarde. Mais um crime de estupro envolvendo familiares da vítima é registrado aqui em Manaus. Dessa vez foi o tio de uma menina de 12 anos que foi preso, suspeito de abusar da garota desde janeiro desse ano. E ela está grávida de sete meses. A prisão foi na manhã desta terça-feira no Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. O homem de 46 anos é irmão da mãe da menina. Ele é suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 12 anos de idade. Segundo a polícia, o crime era praticado desde janeiro deste ano e sempre no momento em que a mãe da vítima saía para trabalhar. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois da mãe da menina procurar a delegacia e formalizar o boletim de ocorrência. A vítima confessou que os abusos eram praticados pelo tio e que ela era ameaçada caso contasse algo à família. Já após uma conversa prévia com a nossa equipe, ela se sentiu confiante e acabou relatando que desde janeiro desse ano vinha sendo abusada sexualmente pelo tio, pelo irmão da mãe que morava próximo da casa dela. E isso acabou resultando nessa gestação que ela se encontra agora com sete meses de grávida. A mãe da vítima diz que só descobriu a gravidez depois de ser informada pela diretoria do colégio onde ela estuda. O que ela nos relata é que a mãe trabalhava fora, quando saia todo mundo de casa ele aproveitava da oportunidade e aí continuava perpetrando os abusos. Mediante ameaças, você não pode contar, se você contar eu vou dizer que você tem algum outro namorado. O tio foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. E os familiares de um jovem morto durante uma abordagem policial em Coari tentaram depredar a delegacia do município no fim da tarde desta segunda-feira. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo Mariana, familiares de um jovem de 18 anos morto durante uma abordagem policial neste domingo tentaram depredar a delegacia do município de Coari em forma de protesto. Segundo a polícia, o homem era suspeito de um roubo e estava supostamente com um simulacro de arma de fogo quando foi alvejado por um policial militar. Os familiares se manifestaram no fim da tarde desta segunda-feira em frente à unidade policial. O delegado do município precisou intervir na ação da família e após conversa conseguiu controlar o tumulto. A polícia civil de Coari deve investigar se houve excesso na ação policial que matou o rapaz de 18 anos e a polícia militar também foi acionada nesta segunda-feira para dar apoio e conter os manifestantes. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada Bruno. E olha o homem suspeito de matar um cabo da polícia militar no último sábado foi preso depois de se apresentar espontaneamente na delegacia. Ele confessou o crime e disse que matou para defender a amiga. Arisson Santos Queiroz, de 22 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira. O jovem é suspeito de matar o cabo da polícia militar Everton Pereira de Freitas, de 38 anos. O crime foi na madrugada do último sábado no São José, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, no dia do crime o suspeito e a vítima estavam bebendo quando o PM passou a agredir a namorada com socos e pontapés. Arisson, para defender a amiga, travou uma luta corporal com o policial. Foi quando ele desferiu vários golpes de faca em Everton, que morreu ali no local. A gente não sente nenhuma demonstração de arrependimento nele. Ele cita tudo com a maior tranquilidade. Se apresentou realmente com o advogado, disse que estava com medo de ser morto na rua. E a exemplo do cara que matou o advogado, ele também se apresentou. A versão do suspeito foi confirmada pelas testemunhas que estavam no local do dia do crime. As pessoas que estavam lá, não todas, mas as principais foram chamadas, foram ouvidas. E confirma essa versão de um desentendimento anterior entre a vítima e essa moça, como também o posterior desentendimento entre a vítima e o Arisson. Arisson não tinha passagens pela polícia. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. A partir da próxima segunda-feira, os novos veículos emplacados no Amazonas já farão o uso do novo modelo de placa no padrão estabelecido pelo Mercosul. Mais informações com Márcio Azevedo. O novo modelo só será exigido para veículos novos e também a partir do momento em que você, que utiliza um veículo com a placa atual, for fazer a transferência para outro proprietário em caso de vendas. A outra forma de passar a usar a placa padrão Mercosul é vindo espontaneamente ao Departamento Estadual de Trânsito e solicitar esse novo modelo. Segundo o departamento, o valor não vai ser alterado. Vai continuar em R$ 221,00 pelas placas. O valor que já é pago hoje. Essa mudança entra em vigor a partir do dia 10 de dezembro e vai ser gradual. Lembrando que o padrão Mercosul foi estipulado em uma convenção com os países que fazem parte do tratado do Mercosul. Para quê? Para que todos os veículos, tanto no Brasil, quanto na Argentina, no Chile, passem a rodar com um modelo único de placa. Isso facilita a identificação e principalmente em regiões fronteriças do sul do país, onde acontece muito roubo de veículos, esses carros sejam facilmente identificados em países vizinhos. Sejam carros roubados do lado de lá e que vêm para o Brasil ou do lado de cá e que são levados para o país vizinho. Lembrando, a partir do dia 10 as placas entram em vigor, mas o valor continua o mesmo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Márcio. A seguir, mulher suspeita de mandar matar a cunhada é presa e disse que queria só dar um susto na vítima. A gente volta já.